Seguirei teus passos, pra onde fores, também irei E em teus braços, todas as noites, eu estarei Mesmo que não queiras, o meu amor, o meu carinho Eu jamais sairei, juro por Deus, do teu caminho És o amor, que sempre desejei Meu calor, se quiseres te darei Eternamente, no meu sentido Tu estarás presente, meu bem querido Mesmo que não queiras, o meu amor, o meu carinho Eu jamais sairei, juro por Deus, do teu caminho És o amor, que sempre desejei Meu calor, se quiseres te darei Eternamente, no meu sentido Tu estarás presente, meu bem querido Tu estarás presente, meu bem querido